Imagens ao vivo da entrevista coletiva de Juninho, a nova contratação do Vasco, se apresentando, portanto, em entrevista coletiva do novo jogador vascaíno. Para a Libertadores, depois de tanto tempo, eu acho que é uma coincidência muito positiva, seria talvez bem mais triste para mim estar aqui hoje em uma situação diferente, mas o Vasco provou hoje que é um time forte, que tem jovens valores muito bons e que tem alguns jogadores diferentes também dando uma colaboração muito boa e geralmente quando se ganha a Copa do Brasil, a gente vê que os clubes não conseguem manter um nível muito bom no brasileiro, mas eu acho que o Vasco, pelo número de jogadores que tem, pela mudança que Ricardo vinha fazendo e o time vinha mantendo o nível, por ter vários jogadores, eu acho que o time vai continuar motivado, eu espero que sim, pelo menos eu estou muito motivado para fazer um grande brasileiro. É um campeonato altamente equilibrado, que a gente não tem condição de dizer hoje qual seria o favorito, tem 10, 11, 12 times aí em condição de chegar até o fim, então, hoje o time jogou 3 jogos, tem 6 pontos, tem um jogo importante hoje para estar sempre entre os primeiros, tem que ganhar todos os jogos em casa e pelo menos empatar fora, essa é a média dos times campeões, é 2 pontos por jogo e a média hoje é boa, então, é fazer esse jogo em casa hoje, é lógico, comemorar com a torcida, mas eu espero que o Vasco ganhe hoje para continuar subindo a tabela e estar sempre entre os primeiros. Juninho, bom dia aqui à sua direita, parabéns pela volta, seja bem-vindo novamente ao Vasco. Eu queria te fazer duas colocações, a primeira, é claro que há ainda um tempo para regularização, enfim, questões burocráticas, mas, a rigor, qual o tempo que você acha que vai precisar para realmente estar em condições de ajudar esse time do Vasco no Campeonato Brasileiro? E a outra colocação é que você foi procurado na primeira vez, né, lá atrás, e em princípio disse que naquele momento não viria, até porque não sentia vontade para ajudar o Vasco como você queria e deveria naquele momento. O que que dessa vez você aceitou e essa questão do teu tempo para voltar a jogar, por favor? Primeiro, em relação ao tempo, eu acho que, como eu estou treinando e como eu tenho aí essas três semanas para poder jogar até julho, eu acho que essas três semanas serão suficientes para partir do primeiro jogo de julho, já estar no grupo, já poder estar pelo menos no banco ali para entrar e ajudar de alguma forma. e realmente isso existiu. Eu recebi, quer dizer, nos últimos três anos, eu acho que todos os anos o Vasco me procurava para poder voltar e quando eu fui para o Catar e assinei um contrato de dois anos, eu não acreditava que hoje realmente eu estaria aqui voltando para o Vasco. Eu achava que seria o último contrato da minha carreira, porque eu tinha 34 anos e o meu último ano no Lyon foi um ano mais difícil. Depois de ter sido sete vezes campeão, foi um ano em que houve um desgaste muito grande e se achava que o meu ciclo tinha encerrado e que o time tinha que ter mudanças e a mudança partia a partir de mim. Então, por isso, também foi uma das razões que eu saí do Lyon, por ter tido uma temporada não difícil individualmente só, mas o Lyon era sete vezes campeão e acabou em terceiro e foi muito criticado naquele ano. E eu tinha duas opções. Eu tinha um ano de contrato com o Lyon ainda e o Lyon só me liberava ou se eu voltasse para o Brasil ou se eu não continuasse na Europa. E eu poderia voltar para o Brasil, mas a minha vida pessoal, o meu planejamento de vida não me permitia recusar o contrato que me foi proposto pelo Catar. Eu acho que a vida do jogador de futebol é muito curta. Eu tinha que aproveitar o máximo e a proposta que eu recebi do futebol do Catar, naquela hora, naquele momento, eu não poderia recusar porque era importante para mim e para a minha família. E depois desses dois anos jogando e continuando jogando bem, me surgiu a oportunidade, depois que o Roberto foi em Recife em janeiro, de voltar para o Vasco. E se agora eu me preparei para parar e eu ainda estou jogando, eu acho que ou era agora ou mais nunca. Foi por isso também que eu não renovei o meu contrato. Eu recebi uma proposta para renovar por dois anos no Garapa. E agora eu achei que era o momento de voltar e curtir, voltar a jogar em São Januário, na frente da torcida, poder ajudar. E por eu, eu acho que eu estou jogando ainda em alto nível. Então foi por isso que eu não voltei há dois anos atrás e foi por isso que eu voltei agora. Qual que é a sensação? Você que saiu há dez anos do Vasco, volta agora. Como é que é pessoalmente para você estar voltando para o Vasco, vestindo essa camisa mais uma vez? O que que passa pela sua cabeça? Ah, é uma mistura de emoções, né? Assim, existe o receio. Eu pensei muito, é lógico, antes de vir, porque aquela história, pô, tu já está na história do clube. E é um risco. O futebol é assim. Vários jogadores voltaram e não conseguiram jogar ou demoraram muito para jogar. Até o caso do Felipe, está jogando muito hoje, mas precisou de uma readaptação. Mas, se vira nos 30, assim, eu vou tentar, dentro do campo que tudo se resolve. Se eu estiver em boas condições e pronto para jogar, é o que todo mundo está esperando. O importante é jogar bem e é que eu possa render no jogo que o Ricardo me escalar para jogar, é que eu possa render o meu melhor. Mas, é uma mistura de emoções, assim, eu estou ansioso para entrar em São Januário hoje. Várias pessoas da minha época continuam trabalhando no clube. O ex-jogadores é o pessoal da rouparia, o departamento médico praticamente é o mesmo. Encontrar o Carlos Germano, que é o treinador de goleiro atual, Silveira, tantos outros que estão... Desde a minha época, vai ser uma emoção muito grande para mim. E eu também pensei que... Eu acho que eu merecia, assim, por tudo, por todo o esforço, por toda a dedicação. Eu acho que eu merecia reviver esses momentos fortes no Vasco. Mas, é lógico, e com a expectativa de que a gente possa ganhar, porque é o que interessa para o torcedor. Tem umas quatro, cinco perguntas aí. Eu vou... Não, não, são duas. A primeira, só uma boa respondidação. Por favor. Primeiro, assim, para lembrar aquele episódio da entrevista, eu não convoquei a imprensa. O que aconteceu naquele dia foi que... Houve aquela história do jogo contra o São Caetano, em que caiu o Alhambrado, em que o jogo... Em que parou o jogo, e que depois daquele dia, a gente entrou de férias. E quando eu acabei de chegar em Recife, dois dias depois, o Isaías, na época, era o supervisor, e ligou falando que a gente tinha que voltar, porque, afinal, ia ser no dia 18 de janeiro, no Maracanã, ia ter outro jogo. Mas o Vasco, na época, com um relacionamento ruim com a imprensa, eu não sabia que a gente estava proibido de dar entrevista. E a gente estava treinando no campo do São Cristóvão. E eu, depois do treino, eu fui dar uma entrevista para... Eu não lembro o nome da jornalista da Esporte TV. Me desculpe, faz muito tempo. E eu estava dando uma entrevista só para ela. E na época, o assessor de imprensa me puxou e falou, não, 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 não pode dar entrevista. Eu achei aquilo ali uma falta de educação. E eu falei para ela assim, ó, eu vou para São Januário, eu vou tomar banho, se você quiser, quando eu sair de São Januário, eu dou entrevista, que eu não estou mais no clube. E ela falou para todo mundo que eu ia dar uma entrevista para ela. E quando eu estava indo embora para casa, eu estava de carona até com o Juninho Paulista. No dia, eu falei, peraí, que eu ia dar uma entrevista. E quando o segurança abre aquele portão lá atrás, em São Januário, e quando eu vejo, vocês estavam todos lá. E eu não podia mais recuar. Não foi uma coisa pensada, que todo mundo imaginou, que eu marquei com alguém. A história é essa. E você quis saber se eu voltaria, se não fosse o Roberto, ou se fosse a diretoria antiga. Eu acho que eu estou... Lógico que foi fundamental a ida do Roberto lá em casa. Eu sou fã do Roberto. Eu acho que o que ele fez como jogador, e o que ele faz como presidente, eu acho que são poucos que vão conseguir isso. Você foi campeão como jogador e como presidente agora. Isso é muito mais importante. E está no nível do Beckenbauer, do Ruben Nigue. E é esse nível aí. Eu acho que poucos vão atingir esse nível. Mas eu voltaria também se o Roberto não tivesse, porque eu também estou voltando para o Vasco. Eu não posso negar isso. Quer dizer, tudo que passou é passado. Eu saí daquela forma, porque eu precisava sair. Eu queria jogar na Europa. Todo mundo saía, todo mundo era negociado, e eu não estava sendo negociado. Então, a única solução que me restou, eu não tinha mais contrato com o Vasco. A gente tem que lembrar isso também. O meu contrato tinha acabado. O meu contrato acabou no dia 20 de janeiro. Então, eu não quebrei um contrato para sair do Vasco. Só que naquela época, nós éramos escravos, e nós pertencíamos ao clube o resto da vida. Eu acho que tudo que a gente conversou a partir de janeiro, ele me marcou muito e ele me deixou muito à vontade para que eu fizesse essa volta. E hoje eu estou muito feliz por ter tido essa oportunidade de voltar a jogar. E eu espero que eu jogue bem, que é o mais importante hoje. E existe a possibilidade, não sei qual função, a gente colocou, junto com o seu Mandarino, o seu Olavo e o Roberto, a gente colocou uma possibilidade de reiniciar uma nova função no Vasco a partir do dia que eu parar de jogar. Mas hoje eu estou concentrado até dezembro. Eu me sinto jogador de futebol ainda. Eu não sei, eu quero continuar no futebol depois. Existe essa possibilidade de fazer alguma coisa. Eu não me vejo fazendo outra coisa, quer dizer, eu não me vejo longe do futebol. Eu acho que eu vou ter condição de colaborar depois. Juninho, é claro que a gente não tem acesso a tudo, mas talvez o seu contrato, o contrato que você está fazendo com o Vasco, ninguém tenha feito até hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, se você puder. Eu fiz o contrato assim por várias razões. A primeira é que, como eu falei antes, existe a possibilidade, existe o receio da minha parte de que esses seis meses eu não consiga render o esperado. Essa é uma das coisas que eu pensei. A outra é que eu estou muito tempo fora e isso aí agrava mais ainda a minha volta nesse jeito. Então, todo mundo duvida muito. A proposta que o Vasco me fez foi excelente para um ano e meio de contrato, uma proposta muito boa. Mas eu prefiro fazer dessa forma como eu fiz, sem ganhar nada, e ganhando por conquistas, por prêmios. Se a gente ficar entre os quatro no campeonato, eu espero, que vai ser bom para mim, bom para o clube, lógico. E eu preferi fazer assim porque, se chegar em dezembro, e não for como vocês estão esperando, como o Roberto espera, como todo mundo, o torcedor, a direção, todos esperam, pelo menos o clube não vai ter nenhum prejuízo econômico e eu posso voltar para casa com a minha consciência tranquila. Aí todo mundo fala, ah, pô, você está rico. Não é questão de estar rico ou não. Eu acho que eu estou com 36 anos e, se eu não me preparei para parar os 36 anos, eu acho que tem alguma coisa errada na minha carreira. Então, hoje eu pude fazer isso para voltar a jogar pelo Vasco. Pelo menos eu me sinto mais tranquilo e eu me lembro na época que eu jogava também, às vezes incomodava muito os jogadores, não no meu caso. A gente estava jogando muito sempre, sempre chegava alguém que ganhava muito mais e que fazia muito menos. É mais ou menos essa a cultura do futebol brasileiro, né? Isso existe muito, hoje já é diferente, porque os jogadores jovens fazem contratos longos. Para você ter uma ideia, quando eu me apresentei no Vasco na primeira vez, não foi assim. Eu fui vendido para o Vasco, do esporte para o Vasco, por um milhão e meio de dólares e me apresentei numa cidade do Nordeste, o Vasco estava fazendo o Bye Bye Brasil na época e joguei sem contrato. E treinei 15 dias sem assinar o contrato. Quer dizer, tudo mudou muito, mas é lógico que na época eu nem imaginava que isso era um risco para mim. Mas a mudança que houve no futebol de profissionalismo, de tudo isso. Então, em relação aos jogadores, eu sei que poderia chocar muito eu chegando e estar sendo valorizado pelo que eu faço. É lógico que eu posso fazer muito ainda, não que eu não tenha confiança. Eu tenho certeza que eu vou fazer muito pelo meu filho. Pode ter certeza disso. Mas eu preferi fazer assim por me proteger, proteger a minha família e proteger o clube também. Porque eu acho que existe essa ligação muito forte que se criou. E se fortaleceu muito, porque nos últimos anos o Vasco não conquistou títulos importantes. Então, eu sou um dos poucos jogadores em atividade ainda que conquistaram títulos importantes pelo clube. Mas quarta-feira isso mudou, graças a Deus, a última quarta. E daqui para frente eu espero que sejam grandes vitórias e grandes jogos. Hoje a expectativa de São Januário lotada, não só para o jogo contra o Figueirense, mas também para a sua apresentação à torcida. Você já está com o coração apertado, pensando como é que São Januário vai estar cantando novamente a sua música? Eu sou bem emotivo, né? Ah, eu nunca mais entrei num estádio cheio também. Não, eu joguei a final da Copa do EMI. Foi o único jogo que eu joguei no Catacos. Eu cheguei no 21. Infelizmente, perdemos a final para o time do Paulo Torre e o Rayan. Mas assim, eu nunca mais entrei. Nos dois últimos anos, eu realmente não entrei mais num estádio em que o torcedor vivesse essa paixão, essa emoção o tempo todo do jogo. Eu acho que hoje, não só a minha representação, a gente não pode dizer que hoje também é a entrega de faixas da Copa do Brasil, a primeira da história do Vasco, a volta a Libertadores. Eu acho que esses jogadores que conquistaram essa Copa do Brasil merecem a festa. E também é um jogo que vale três pontos. Quer dizer, às vezes são três pontos que vão fazer a diferença no final da competição. Então é tudo hoje, é a minha volta, mas mais ainda essa comemoração pela conquista da Copa do Brasil. E esse reencontro com o torcedor vai ser especial para mim. Eu tenho certeza que vai ser um momento que talvez poucos jogadores tenham tido o privilégio de conseguir. E eu me sinto um desses privilegiados de poder estar tendo todo esse carinho de toda a diretoria, de todo o torcedor do Vasco. Eu agradeço muito. Eu nunca imaginei que teria uma música ligada ao meu nome, a um momento tão marcante. É lógico, o meu único gol na Libertadores ter sido aquele gol. Para mim foi... Eu não trocaria aquele gol por 100 gols, talvez, né? Mas você fez mil e quantos? Quantos gols você fez? 700 e... 754. Se quiser me prestar uns 200, eu aceito. Mas, assim, quer dizer, foi um gol marcante e foi um jogo até que eu entrei no segundo tempo e eu me lembro muito bem. Então, eu agradeço muito o torcedor. Essa também é uma das razões de eu ter voltado. Tem um vídeo que são dois torcedores do Vasco, eu não sei o nome, em que eu estava no aeroporto com a minha família na França uma vez e que eles começaram a me filmar e eu falei, um dia eu volto. E, quer dizer, eu estou cumprindo uma promessa também, que eu prometi que voltaria. Tive receio de que isso não pudesse acontecer, porque tudo passa muito rápido no futebol, mas, graças a Deus, eu ainda estou em condição e eu espero que eu consiga render o melhor no campo, que é o mais importante. Obrigado. Obrigado.